Senhor Presidente, nome do colega, mas tem aqui o Presidente de agora, Rádio Liberdade, Rádio Público, Portal Porções, meu boa noite. Senhor Presidente, dizer que a gente hoje, em Porções, eu como vereador desse município, eu quero ver essa cidade. E jamais eu vou desejar mal pra ninguém. Jamais. Eu vou ficar aqui, ficar chiquando o colega, Senhor Presidente, eu estraei, porque antes da gente começar a sessão, a gente vai ser um país nosso. O seu porquê foi tirar os pais nossos daqui. Com calmação, vou tirar. Porque a gente começa uma coisa com a relação, com a relação de tudo que eu sou a pessoa. E, Senhor Presidente, dizer que a nossa colega, a nossa cidade aqui, onde eu consegui um prato comigo, jamais, jamais eu vou fazer isso. Entendeu? Porque um dia na porta agradecia a ele, por ele, e foi na política. E jamais eu quero mal, moleque. Eu quero que a pessoa que desce, que vem pra dentro dessa casa. Deus, eu vou votar, eu vou avisar, eu quero a vida do povo. E mandar um abraço aqui, pra toda a pessoa rural que tá nesse momento ouvindo esse vereador, o Rio, do Vale Carente, mas que tem, tem amor pelo povo. Amor, que eu chego de manhã aqui no meu gabinete, tá lotado de pessoas. Pessoas carentes, meu amigo, que você veio aí. Eu fico preocupado. Há uma alguma coisa na sua futura, mas graças a Deus, tô trabalhando com consciência, tranquilo, livre, sem problema nenhum, passa na rua, não sou a minha casa, com carinho. Então, vou atribuir com trabalho. Não vim aqui pra essa casa, não foi ter ninguém, me deixei xingar ninguém, porque o meu lembro é trabalho. É trabalho, malteiro. Aonde eu tive 1.221 vós, jamais vou querer ser melhor, porque todo mundo sabe de iguais. Todo mundo acha que são iguais, velho.